Muito bom. Peraí, Arthur. Vamos ver se os outros amigos vão entrar. Andressa, muito bom. Ó, quem lembra dessa sílaba aqui, ó? G com A? Gá. 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 Muito bem. Alguém sabe uma palavra com a letra, com a sílaba Gá? Gá. Gá. Nossa, parabéns. Vocês dois falaram juntos. Muito bom. Ó, vocês sabem que um nome... Aquele símbolo que é essa? Gó. Uma palavrinha com a sílaba Gó? Gota? Gó. Gó. Muito bom. E esse aqui, ó? Gú. Gú. Sabe o nome de uma pessoa que começa com Gú? Gú, Gú. Gustavo. Gú. Gustavo. Muito bom, crianças. Agora, tem alguma dúvida em relação à letrinha G ou alguma das outras letrinhas? Não. Não. Então, tá. Então, nós vamos começar com o numeral. Amanhã, nós vamos aprender uma letrinha nova, combinado? Gú. 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 Eu vou tomar a leitura dos numerais, ó. Que número é esse? Zero. Zero. Muito bom. Que número que é esse? Um. Muito bem. E esse aqui, ó? Dois. Dois. Muito bom. E esse daqui, ó? Três. Três. Muito bom. E esse daqui, ó? Quatro. Fala, Andressa. Quatro. Quatro. Muito bom. Muito bom. E esse daqui, ó? Você tá vendo? Cinco. Parabéns. Falou junto de novo. Muito bom. E esse? Seis. Seis. Muito bom. E esse? Sete. Sete. E esse? Oito. Oito. Muito bom. E esse? Nove. Nove. Antes do nove, tem qual número? Quem sabe? Dez. Número dez. Dez. Este numeral é o número que nós vamos trabalhar durante essa semana, combinado? E um e o zero. O dez é o um e o zero. Qual número que vem antes do dez? O número? Nove. O nove vem antes do dez e o dez vem depois do nove. Uma pergunta. Quem assistiu o vídeo que a professora deixou lá no sistema? Assistiu? Eu. Você assistiu, Arthur? Eu. Olha pra professora. Certeza? Sim. Então, a professora vai colocar o vídeo que eu deixei pra vocês lá no sistema pra a gente iniciar a aula, tá bom? Combinado, Arthur? Combinado, Arthur? Sim. Então tá. Esse aqui é o vídeo que a professora gravou pra vocês. Depois vocês podem assistir novamente, tá bom? O. 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 Olá, crianças. Está começando mais um vídeo-aula. No vídeo-aula de hoje, nós vamos estudar o número... O professor. Olha, mãe. O. Temos aqui, dentro do número 10, com apenas três letrinhas. Então, crianças, o número 10, quantas unidades eu posso desenhar aqui neste espaço para representar o número 10? Quantas unidades que nós vamos desenhar pra representar o número 10? Hã? Dez unidades. Dez unidades, muito bom. Dez. Tô muito animada com a escola. Tá? Tô muito. Mudou. Tô olhando pra... Tô olhando pro celular, né? Tô olhando pra aula, ó. Mãe, tô olhando pra aula. Acredito? Tô. Quatro. Cinco. Seis. Mãe, hoje vamos usar o livro Matemática e a Tivá-la de... 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 Vamos prestar atenção nessa parte do vídeo, ó. Vamos assistir só mais essa parte, tá bom? Cinco mais cinco. Cinco. Não, dez. Dez. Presta atenção lá na professora. Olha lá, professora. Quatro mais seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, dez. Presta atenção lá, professora. Porque, ó, cinco mais cinco dá dez. Então, cinco mais cinco é igual a dez. Quatro mais seis é igual a dez. Dois mais dois é igual a dez. E nove mais um é igual a dez. Prontos, nós vamos ver o vídeo só até aquela parte, que o restante nós vamos continuar aqui, tá bom? O vídeo tá lá no sistema pra vocês assistirem a hora que vocês quiserem, combinado? Combinado. Então, nós aprendemos lá no vídeo, que cinco mais cinco é igual a quanto? Dez. 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 Em cada mão, eu tenho cinco dedos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, cinco dedos mais cinco dedos é igual a? Dez. Dez. Dez, quatro, cinco. Seis, sete, oito, 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 oito e dez. Então, nós temos dez dedos. Por exemplo, se eu pegar, ó, quatro dedos. Quatro dedos. Mais, ó, seis canetas. Dez. Vamos contar, ó. Um, dois, três, quatro. Mais seis canetas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, quatro mais seis é igual a dez. Ó, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vocês viram lá no vídeo que a professora mostrou pra vocês que dez unidades, ó, aqui na minha mão, eu tenho dez canetas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez unidades é igual a uma dezena. Repete comigo. Dez unidades é igual a uma dezena. Fala. Repete. Dez unidades. Fala, fica comigo. Fala. Dez unidades. Dez unidades é igual a uma dezena. Um, dois, cinco. Olha que tanto de diadema que eu tenho. Vamos, vou tirar aqui apenas dez, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, oito, nove, sete. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Dez! Quantas diadema que eu tenho aqui? Um, dois. E nós contamos? Dez. Dez. Então, eu tenho quantas dezenas de diadema na minha mão? Quantas dezenas? Ó, quantas dezenas? Dez. Uma dezena. Tenho três unidades. Uma dezena. Ó, Arthur, olha aqui pra mim, presta atenção. Tenho dez unidades de tiara e tenho quantas dezenas? Uma. Uma. Uma dezena. Uma. Ficou claro? Aqui tá dezenas. Sim ou não? Ficou. Então, vai. Ficou. Ó. Eu vou tirar. Tenho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, oito, sete, nove, dez. 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 Dez habitos de picolé. Quantas unidades eu tenho aqui na minha mão? Um, dez. Dez unidades, muito bom. E quantas dezenas eu tenho aqui na minha mão? Quantas dezenas de palitos eu tenho aqui na minha mão? Um. Dez. Uma. Uma dezena. Um. Olha pra professor. Acerto? Um. Ó. Olha aqui pra mim, Arthur. Tenho aqui, ó. Uma. Duas. Três. Mais atenção lá. Quatro. Vou repetir de novo, ó, Arthur. Arthur e Andresca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tenho quantas unidades, Arthur? Quantas unidades? Dez. Quantas unidades? Agora, quantas dezenas eu tenho aqui, ó, dezenas. Uma. Ah, uma. Muito bom, crianças. Muito bom. Vocês arrasam na matemática, ó. Palminhas. Então, nós aprendemos agora que dez unidades é representado por uma dezena. Correto? Correto? Sim. Sim, agora, nosso último exemplo, ó. Nosso último exemplo. Por isso, eu vou pegar aqui, porque tem que ter muito cuidado. Quantas unidades e quantas unidades eu tenho aqui dentro dessa vasilha, ó? Um. Nada. Não tem nada aqui. Qual é o número representado por nada? Zero. Zero. Eu vou colocando aqui dentro e vocês vão contando comigo, correto? Tá. Então, vamos lá, ó. Um. 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 Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Eu vou ver, tem que colocar nesse cor. Sete. Sete. Oito. Nove. Dez. Quantas unidades de ovos eu tenho aqui dentro da vasilha? Dez. 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 Quantas dezenas eu tenho... Quantas dezenas de ovos eu tenho dentro da vasilha? Dezena. Dez. Dez. Um. Uma. Uma dezena. Correto? Podem ficar tranquilos que todos os dias da semana a professora vai falar isso pra vocês, tá bom? Tá bom. Como que escreve o número dez? Quais são os números que eu vou usar pra escrever o numeral dez? Um e o zero. Um e o zero. Um e o zero. Então, olha aqui, ó. Andressa, olha aqui pra mim, ó. Olha lá, Andressa. Parece assim. Um e o zero. Um e o zero. Um e o zero. Eu ia fazer um consulado. Mas você não deixou. Correto? Correto. Então, tá bom. Vocês vão pegar aí pra professora uma folha. A vulsa pode ser um caderno. Pode até ser aquela que nós estávamos usando na sexta-feira. Certo? Pega pra professora uma folha e um... Sola. Pronto. Llega. 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 Chegaram? Que bom, que... Sim. Vocês vão escrever pra professora o número 10 aí na folha, tá bom? Faz pra mim o número 10. Só uma vez. Faz o número 10, que é o 1 e o 0. 1 e o 0. Comecei de 4. 1? É o jeito que você faz 1. Aí. Agora você faz o 0. Será que eu não consegui? Desse jeito aqui. Já fiz o 1 e o 0. Então, o 1 e o 0 é qual número, Arthur? 10. Muito bom, deixa eu ver. Tá bom, Andressa, tô bom. Posso ir pra professora? Isso, muito bom. Isso. Agora, Arthur e Andressa, vocês vão desenhar pra mim 10 unidades de qualquer desenho pra representar esse numeral, tá bom? 10. Pode ser até... Pode ser, pode ser... Pode ser... Pode ser... Pode ser... Pode ser... 6... 4... A hora que chegar no 10, vai parar. O que você quer fazer? Na bola? Não, é sempre que você faz bola, faz uma ação. 4... 4... Tem que fazer... 5... 5... 5... 5... 5... Andressa, faz 10 bolas mesmo. 5... 5... Vai caber 10 bolas dessa mãe, Andressa? 6... 6... 6... 6... 6... Isso, Arthur, muito bom. Parabéns. Terminou, Andressa? Não. Conta. Esse não. Pode ficar tranquila. 3... 4... 5... Faz aqui, Andressa. 6... Conta, Andressa. 6... Não, Andressa. Conta aqui. 1... Presta atenção. 1... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Agora faz. Qual que é a próxima? 8... 8... 6... 9... 9... 10... 10... 10... Isso. Aí, fala que você fez 10 bolas. Eu já fiz 10 bolas. Ok? Então, tá bom. Agora vocês vão pegar um livro de matemática. Pega todo mundo livro de matemática para o professor. Vou apagar o coração. O livro, Arthur, Guedes. Livre de matemática. Vocês vão abrir lá na página. 118. 118. Deixa eu mostrar para você. Posso mostrar para você? Para mostrar para você. Como eu fiz com as bolas? Olha aqui como eu fiz com as bolas. É ótimo, Arthur. Como bem. Muito bom, Arthur. Página 118 do livro de matemática. Posso começar? Pode. Está aqui comigo. Então, vamos lá. Que número é esse aqui que nós vamos estudar? A professora vai ler aqui para vocês, ó, esta parlenda. Olha aqui para mim. Olha para a professora, Andressa. Olha para mim, que vocês vão contar os ovos de novo comigo. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Bota, ó. Um, vamos contar os ovos. Bota dois. Bota dois. Bota três. Seis. Bota quatro. Quatro. Bota cinco. Quatro. Bota seis. Seis. Então, bota sete. Sete. Bota oito. Bota oito. Bota oito. Nove. E bota dez. Então, a galinha do vizinho bota quantos ovos? Dez. Dez. Aqui, ó. Está vendo essas cestas cheias de ovos que tem aqui? Uhum. Está vendo essas cestas cheias de ovos que tem aqui, criança? Sim. Quantos ovos tem dentro da cesta? Quantos ovos a professora colocou aqui dentro da vasilha? Dez. 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 Muito bom. Então, ó. Dez. Ótimo. Então, nós já contamos os ovos aqui junto comigo. Então, aqui dentro desse quadratinho, ó. Está vendo que tem um quadratinho baixo? É número dois. Vocês vão receber o numeral dez. É um. O que? O que? Sim. E o Zé. E o Zé. Então, ficou horroroso. É borracha. Pegou. Está no chão, não? Pegou? Pegou? Está no chão. Pega a borracha. Depois, vocês vão praticar a escrita do numeral dez. Ó. Vamos escrever o número dez. Vamos escrever o número dez aqui em todos os quadradinhos. Não se lembra assim, não, atu. Olha aqui, mamãe. Você é barato, meu filho. Vai. O mundo está ficando certinho. Andréia, você para de escolar na cadeira e faz direito. Você senta direito. Se você quiser, não. Não, não. Vou pegar. Só um pouquinho. O que você quer? Ah, você não vai. Ah, não vai. Aqui assim, ó. Então, faz o Zé. Aqui, ó. Solta a mãozinha. É esse. Vamos lá, aqui. Faz aqui agora. Essa mocinha. Está vendo? Ó, essa mocinha. Ó. Dessa mãozinha, está vendo? Ou seja, aqui ou no aqui? Dessa mãozinha, está vendo? Então, vai. Vai, bom. Vai dar certo. Aí. Certinho. Ó, Arthur Gery. Primeiro que fez o número um, ó. Sobe e desce. Deu um espaço e fez o zero. E isso, Andressa. Muito bom. Parabéns. Agora você vai esperar um pouquinho, tá? Pronto. 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 Só vem com a bonita mais ou menos. Aqui eu não posso fazer até pintar. Não precisa pintar mais. Aqui, ó. Olha o que tem aí. Dois. Sete. Não. Ok, então. Quatro. Cinco. Seis. Seis? Qual que é isso? Quatro. Não. Não. Qual que é isso? Sete. Isso. Oito. Não. Não, não. Qual que é isso aqui? Seis. Não. Oito. Nove. É o nove? Presta atenção. E esse aqui? Dez. Então, qual que é isso? Dois. Para que você terminar, você mostra para a professora, tá bom? Sim. Seis. Presta atenção, Andressa. Sete. Isso, Arthur. Muito bom. Parabéns. Muito bem. Agora, ó. Vocês podem fechar o livro. Fecha. Fecha o livro e olhou aqui para mim. Vou mostrar para vocês. Hoje nós vamos dar início ao nosso projeto. Combinado? Vou mostrar para vocês a capa do nosso projeto. Olha aqui, ó. Você vai fazer um projeto. Presta atenção. Essa daqui, esse aqui é o nosso projeto que nós vamos trabalhar durante esses dias. Combinado? O nosso projeto chama... Deixa eu ver se eu consigo trabalhar aqui. Ó, brincando com os numerais. Nós vamos trabalhar esse projeto e dentro desse projeto nós vamos estudar com o nosso livro. Ó, o nome do nosso projeto, quem lembra, ó? Brincando com os números. Então, dentro desse projeto nós vamos fazer várias atividades bem legais e vamos ler esse livro aqui, ó. Números malucos. Combinado? Nós não vamos ler esse número, esse livro hoje. Vai ter um dia na próxima semana que nós vamos ler o livro. Combinado? Combinado. Então, qual é o nome do nosso projeto? Brincando com os números. Brincando com os números. Brincando com os números. Com o número. Isso. Agora eu vou perguntar para vocês, ó, para iniciar o nosso projeto. Qual é a importância para vocês? Qual é a importância que os números têm? Arthur, os números são importantes para quê, Arthur? Você sabe? Tem problema. Não sabe? Você sabe, Andressa? É para você contar quantas coisas tem. Sabe a importância dos números, Andressa? Você acha que os números... Pode falar se sim ou se não. Não sabe. Então, olha aqui para mim. Não sabe. Os números, eles são muito importantes, assim como as letras. Ó, sem as letras, por exemplo, não tem como nós escrevermos as palavras. Não tem como escrevermos o nosso nome. Não tem como ver. Então, as letras são muito importantes. Mas os números, eles também são importantes. Por quê? Se nós não tivéssemos números, como que eu ia saber a minha idade? Quantos anos você tem, Arthur? Quatro ou cinco? Quatro. Quatro. E você, Andressa? Cinco. Cinco. Se não tivesse os números, não ia ter como a Andressa ter cinco anos e o Arthur quatro. Correto? Se não tivesse os números, teria como eu fazer aniversário? Não. Não tem. Teria como, Arthur? Ah, não teria como fazer aniversário. Se não tivesse os números, Andressa e Arthur, teria como eu ter dinheiro? Não. Teria como ter o dinheiro? Não teria como ter o dinheiro. E se não tivesse os números, teria como eu saber que dia do mês é hoje? Teria como eu saber que hoje é dia dezessete do oito de dois mil e vinte? Não teria como. Outra pergunta é que essa eu vou deixar vocês me responder. Sem os números, teria como eu olhar as horas? Não. Não tem como. E as horas a gente vê por onde? Por onde? Relógio. Pelo relógio. Vocês têm relógio de parede em casa? Sim, eu tenho. Então pega lá, Andressa, o seu relógio pra você mostrar pro Arthur. Mas você tem, Arthur? Sua mamãe tem um celular que também dá pra ver as horas. Certo? Certo. Olha aqui. Vou mostrar aqui também uma coisa pra vocês, ó. Não sei se vai mostrar o relógio de parede. Não, não. Não, não. Olha aqui. Olha aqui. Sim. Isso, Andressa. O que é que tem nesse relógio aqui, Arthur e Andressa? Me falam. O que é que tem no relógio? Números. 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 Tem esse relógio da Andressa, que tem números dentro dele. E tem esse relógio aqui, ó. E também tem números. Ó, esse aqui é o relógio de pulso. Certo? Ó, de colocar no braço. E também tem o relógio do celular. Olha aqui. Tá vendo? Ó, mostrando aqui em cima. Não vai dar pra ver por causa da luz. Mas, então, nós temos os números no celular. E no telefone? No telefone tem números? Sim. Sim? Pera aí que eu vou pegar aqui um telefone pra mostrar pra vocês o número do telefone. Pera aí. Nossa, um relógio legal, hein? É, então senta aí. E tem vários números. Tem dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, seis. Olha aí, 10! Olha só esse telefone. Tem números aqui? Sim! Sim. Se não tivesse os números no telefone, teria como eu ligar pra alguém? Sim. Não, é que você não tem. Não teria como. Porque como que eu vou ligar sem os números? Então, sem jeito. Então, vocês viram a importância dos números? Sim. É, gente. Viu, Arthur? A importância dos números? A pessoa tá perguntando pra você qual a importância dos números. Então, eu vou apertar de novo. Vocês viram a importância dos números, Andressa e Arthur? Sim ou não? Sim. Porque sem os números não tem como fazer nada. Então, eles são muito importantes pra gente, ok? Sim. Sem os números dá pra fazer alguma coisa? Não tem jeito. Então, ó. Eu vou mostrar aqui um vídeo pra vocês bem legal. Vou pegar, vou colocar aí. Ó o vídeo bem legal. Ó, esse vídeo é muito animado. Peraí, deixa eu ver aqui onde ele tá. Peraí. Deixa eu ver aqui onde o vídeo tá. Vamos ver se ele vai aparecer aqui agora. Isso, ó. Ó, muito legal, ó. 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 Onde o vídeo vai aparecer. Uma e outra vez. Ó, um. Três. 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 5 a boca do sapo, 6 o rabo do gato, 7 esquisito é, 8 o sapo xandré, quase esqueço o nome do 10, uma mania é difícil é. Esses são os números que vamos aprender, temos que estudar uma e outra vez. Esses são os números que vamos aprender, temos que estudar uma e outra vez. 1 como a farinha, 2 como a patinha, 3 eu e para trás, 4 a cadeira é, 5 a boca do sapo, 6 o rabo do gato, 7 esquisito é, 8 o sapo xandré, quase esqueço o nome do 10, uma mania é difícil é. Esqueço do nome do 10, uma mania é difícil é. Tô pelo de sol, o céu, o rio, o mar, a chuva e a cor, o coração que... Quem gostou do vídeo? Eu! Animada ou não? Sim! Agora vocês vão escrever os numerais para mim nessa mesma folha que eu pedi para escrever o número 10, tá bom? Vamos escrever, ó, primeiro número eu vou ditar e vocês vão escrever ele aí, combinado? Primeiro número, 2. Primeiro número, 2. Já fiz, professor! Então, tá bom, espere aí que eu vou falar outro número. Já fiz o 2. Já fez? Agora o número 5. 5. Depois do 5, o número 3. 6. Número 3, Arthur. Eu vejo os números, mamãe. Não! Já fiz! Outro número, número... Número... 1. 1. Já fiz, professor, 1. Próximo número. Número... 9. 9. 9. 9. 9. Próximo número. Próximo número. Número... 4. 4. 4. Eu fiz o 4, professora. Próximo número. Próximo número, 0. 0. Próximo número, 7. Próximo número, 8. 8. 8. 8. Já fez 8. 8. 8. 8.